Vamos lá meu povo do Amazonas Sai da frente que a bronca é com a gente Vinte sou eu, vinte é você, vinte somos todos nós Alô meu Amazonas, o Wilson Lima é a nossa voz Vinte sou eu, vinte é você, vinte somos todos nós Alô meu Amazonas, o Wilson Lima é a nossa voz Chegou, chegou a hora de mudar O novo vem pra transformar